Puxa a tropa, Paqueta Puxa a tropa, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no praquê Vai sac, vai sac, vai saca a valor Vai saca a valor Vai saca a valor Puta harra, puta mexicana Puta harra, puta mexicana Puta harra, puta mexicana Toma, 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 toma Puta mexicana Toma, 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 toma Puta mexicana No meio de idas e vindas se quiser voltar tu pode voltar vida Tanto rodar silicone na raba no clima do México, México linda grita